Crescemos, nascemos, vivemos um bom pedaço de nossas vidas, não existe mais. Agora, e isso por causa da Operação Lava Jato, sem dúvida. Agora, o Brasil que nós vamos viver também vai depender do desenlace da Operação Lava Jato. Ou seja, se nós levarmos a Operação Lava Jato adiante, que já teve muitas consequências, não só a recuperação de dinheiro, teve a mesma defenestração de uma presidente incompetente, prisão de senadores, políticos, empresários, enfim. Vai depender, se a Lava Jato for realmente levada até o final, a gente talvez tenha a oportunidade então de reconstruir uma nova sociedade, novas bases, um Brasil mais justo, onde as leis realmente valham para todos e tudo mais. Agora, caso a Lava Jato acabe num grande acordo, como a classe política está tentando, de uma maneira até essa, com todos os partidos um grande acordão, aí eu acho que nós vamos virar com todo respeito a uma grande Nigéria. Um país sem lei, um país sem ordem, um país violento, é isso que vai acontecer. Então, está nas mãos de cada um de nós, cada um de vocês que está nos escutando, para onde é que a gente quer que o nosso país caminhe, o país que nossos filhos, nossos netos vão viver e vão nos responsabilizar, inclusive. Nós temos um papel com relação à história, nós temos um compromisso com relação à história do nosso país. Então, é uma data, na minha opinião, a ser celebrada, porque eu acho que se avançou. Mas a batalha final ainda não chegou, cada vez se aproxima mais, ninguém larga do osso assim fácil, né? A gente sabe quem são os bandidos dessa história, são pessoas perigosas, são pessoas que não têm nenhum escrúpulo, são capazes de qualquer coisa, mas nós somos maiores que eles, pessoal. Nós vamos enfrentá-los e vamos derrotá-los, mas não vai ser fácil, não. Então, vamos lá.